É um prazer O seu amor É um prazer assim Ai amor eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu E de mais ninguém É meu, só meu E de mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Eu quero mais Estou perdidamente louca por você Fui o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Te amo, te amo Ai amor Ai amor Te amo demais Te amo demais Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Vamos embora Vamos embora Fortaleza Adaniel Ai amor eu morro de ciúmes Quando você me fala de outro alguém Mas o seu coração É meu, só meu E de mais ninguém É meu, só meu E de mais ninguém Te amo demais Quanto mais amo Estou perdidamente louca por você Fui o alvo do cupido desse teu amor Te quero demais Te quero demais Quanto mais sofro Quanto mais sofro Eu quero mais Estou perdidamente louco por você Te amo, te amo Ai amor Ai amor Te amo, te amo Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Ai amor Te amo, te amo Te amo O seu amor É meu, só meu Vem